Do dia 24 de junho de 1981, Ivank Ivankovic, de 15 anos, mais Mirjana Dragicevic, de 16 anos, passeavam numa estrada perto da aldeia de Biakovic, que é como um bairro de Medjugorje, conversando descontraidamente. Mal podiam imaginar o acontecimento extraordinário que lhes aconteceria dali a poucos instantes e que mudaria suas vidas e as vidas de milhões de pessoas do mundo inteiro. Esta era a estrada, hoje asfaltada e ampla, por onde os jovens caminhavam quando viram Nossa Senhora pela primeira vez a algumas centenas de metros no cimo do monte. Mirjana, recordo o que aconteceu naquele dia. Ouçam-la. O dia 24 de junho de 1981 será para sempre o dia mais importante da minha vida. Era o dia da festa de São João Batista, um dia em que nós não trabalhamos. Ivanka e eu decidimos passear fora da vila para ficarmos a sós e falarmos coisas da nossa idade. Eu tinha 16 e Ivanka tinha 15 anos. Íamos passear no sopé da colina, conhecida hoje como a colina das aparições. Tínhamos deixado um bilhete com a mãe de Witzka quando passamos por sua casa para que ela nos procurasse e viesse juntar-se a nós em nosso passeio. Islata, a mãe de Witzka, prometeu entregar a ela e seguimos em frente passeando pela estrada fora da vila. Improvisamente, Ivanka me diz que está vendo Nossa Senhora na colina. Improvisamente, a mãe de Witzka, prometeu entregar a ela e seguimos em frente. Surgiu uma luz brilhantíssima sobre a colina de Pódibrudo e no meio dela a forma arrebatadora de uma jovem senhora que sorri. Eram 18 horas e 40 minutos. Eu não olhei então, pois eu pensava que Nossa Senhora estava no céu e nós rezávamos. Não sabia que ela podia aparecer. Por isso, quando Ivanka me disse que via Nossa Senhora sobre a colina, eu não olhei e disse-lhe secamente que não era possível Nossa Senhora estar ali. Decidi então ir embora e deixar Ivanka ali. Mas, quando estávamos perto das primeiras casas da vila, senti dentro de mim que era preciso voltar lá novamente. Era uma chamada fortíssima. Voltei e vi Ivanka no mesmo lugar e ela me disse, por favor, veja isso agora. Olhei e então vi uma senhora com um longo vestido cinza com um menino nos braços. Tudo era muito estranho, porque ninguém ia até a colina. Sobretudo com um vestido longo e um menino nos braços. Sentimos naquele momento todas as emoções que existem. Medo, alegria. Não sabia se estava viva ou morta. Não sabíamos que coisa se devia fazer. Como devíamos nos comportar. Uma confusão. Dentro de mim vem a vontade de fugir. E então, fugir levando Ivanka. No meio do caminho, encontramos Milka, a irmã de Maria, outra vidente. Chuviscava e já começava a escurecer. Estava recolhendo as ovelhas e encontrei Ivanka e Miriana. Neste momento, chegou Vitska. Ela conta-nos o que aconteceu a seguir. Eu estava procurando Ivanka e Miriana, quando as vi com Milka, olhando para o morro. Assim que me viram, disseram-me que estavam vendo Nossa Senhora na colina. Chamei Vitska. Chamei Vitska naquele momento. Se viessem mais pessoas, com certeza teríamos chamado, pois não tínhamos certeza do que estava acontecendo. Me disseram, venha ver Nossa Senhora Vitska. Vitska. Eu pensei, o quê? Nossa Senhora? Dei meia volta, tirei as sandálias e fugi. Neste momento, passavam por ali Ivan Dradicevic e Ivan Ivankovic, que tinham colhido maçãs. Vitska corria apavorada e gritando na minha direção. Disse-me que estavam vendo Nossa Senhora. Me virei para o meu amigo e lhe disse, deixa para lá, está louca? Não podia imaginar que Nossa Senhora pudesse aparecer. Vitska, mais os dois Ivans, voltaram ao lugar indicado por ela, onde estavam Miriana, Ivanka e Milka. Assim que chegaram, tanto Ivan Ivankovic, quanto Ivan Dragicevic, viram também a aparição. Lembro-me como se fosse hoje. Quando a viu, Ivan deixou cair as maçãs que levava. Como todo homem corajoso, fugiu para casa. Eu fiquei parada no meio da estrada, olhando para baixo. Deus meu, não podia me mover. Tinha algo dentro de mim que me proibia. Depois de alguns instantes, levantei a cabeça sem querer. Nossa Senhora me chamava com uma das mãos. Mas na primeira vez, saímos todos correndo. Disse a Ivanka, quem sabe o que estamos vendo? Melhor que voltemos para casa. Nem tinha terminado a frase e já estávamos correndo para casa. O conhecimento extraordinário que lhes aconteceria dali a poucos instantes e que mudaria suas vidas e as vidas de milhões de pessoas do mundo inteiro. Esta era a estrada, hoje asfaltada e ampla, por onde os jovens caminhavam quando viram Nossa Senhora pela primeira vez a algumas centenas de metros no cimo do monte. Miriana, recordo o dia 24 de junho de 1981 será para sempre o dia mais importante da minha vida. Era o dia da festa de São João Batista, um dia em que nós não trabalhamos. Ivanka e eu decidimos passear fora da vila para ficarmos a sós e falarmos coisas da nossa idade. Eu tinha 16 e Ivanka tinha 15 anos. Íamos passear no sopé da colina, conhecida hoje como a Colina das Aparições. Tínhamos deixado um bilhete com a mãe de Vizca quando passamos por sua casa para que ela nos procurasse e viesse juntar-se a nós em nosso passeio. Slata, a mãe de Vizca, prometeu entregar a ela e seguimos em frente passeando pela estrada fora da vila. Improvisamente, Ivanka me diz que está vendo Nossa Senhora na colina. Improvisamente, a mãe de Vizca, prometeu entregar a ela e seguimos em frente passeando por sua casa. Surgiu uma luz brilhantíssima sobre a colina de Pódibrudo e no meio dela a forma arrebatadora de uma jovem senhora que sorri. Eram 18 horas e 40 minutos. Eu não olhei então, pois eu pensava que Nossa Senhora estava no céu e nós rezávamos. Não sabia que ela podia aparecer. Por isso, quando Ivanka me disse que via Nossa Senhora sobre a colina, eu não olhei e disse-lhe secamente que não era possível Nossa Senhora estar ali. Decidi então ir embora e deixar Ivanka e então vi uma senhora com um longo vestido cinza, com um menino nos braços. Tudo era muito estranho, porque ninguém ia até a colina. Sobretudo, com um vestido longo e um menino nos braços. Sentimos naquele momento todas as emoções que existem. Medo, alegria. Não sabia se estava viva ou morta. Não sabíamos que coisa se devia fazer. Como devíamos nos comportar. Uma confusão. Dentro de mim, vem a vontade de fugir. E então, fugir levando Ivanka. No meio do caminho, encontramos Milka, a irmã de Maria, outra vidente. Chuviscava e já começava a escurecer. Estava recolhendo as ovelhas e encontrei Ivanka e Miriana. Neste momento, chegou Vitsca. Ela conta-nos o que aconteceu a seguir. Eu estava procurando Ivanka e Miriana, quando as vi com Milka, olhando para o morro. Assim que me viram, disseram-me que estavam vendo Nossa Senhora na colina. Chamei Vitsca naquele momento. Se viessem mais pessoas, com certeza teríamos chamado, pois não tínhamos certeza do que estava acontecendo. Me disseram, venha ver Nossa Senhora Vitsca. Eu pensei, o quê? Nossa Senhora? Dei meia volta, tirei as sandálias e fugi. Neste momento, passavam por ali Ivan Dradicevic e Ivan Ivankovic, que tinham colhido maçãs. Vitsca corria apavorada e gritando na minha direção. Disse-me que estavam vendo Nossa Senhora. Me virei para o meu amigo e lhe disse, deixa para lá, está louca? Não podia imaginar que Nossa Senhora pudesse aparecer. Vitsca, mais os dois Ivans, voltaram ao lugar indicado por ela, onde estavam Miriana, Ivanka e Milka. Assim que chegaram, tanto Ivan Ivankovic, quanto Ivan Dragicevic, viram também a aparição. Lembro-me como se fosse hoje. Quando a viu, Ivan deixou cair as maçãs que levava, como todo homem corajoso, fugiu para casa. Eu fiquei parada no meio da estrada, olhando para baixo. Deus meu, não podia me mover. Tinha algo dentro de mim que me proibia. Depois de alguns instantes, levantei a cabeça sem querer.